Oi, crianças! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aulinha de matemática? E vamos para uma aulinha de matemática com o nosso tema Independência do Brasil. Vamos quantificar aqui? Olha só que atividade legal que a gente preparou para vocês. Contem comigo, crianças, quantas bandeiras do Brasil aqui que o menininho está segurando? Um, dois, três. Vocês conseguem identificar o numeral três aqui? Faça um X no numeral três, olhem só. Eu já fiz o meu. Aqui, temos um menino no cavalo. Ele está imitando Dom Pedro, lembra da história? Contem aí. Essa eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Olha só, também temos atividade do nosso livro de matemática. Também tem quantidade. E também temos mão direita e mão esquerda. Eu vou mostrar para vocês depois. Olha só, aqui a gente tem o numeral oito para fazer. A página é setenta e oito, setenta e nove e a oitenta. Vou relacionar a quantidade ao numeral. Bom, crianças, espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus.